Música Desejo a nossa população de Botucatu um Feliz Natal, um próspero ano novo, com muita paz, com muito amor, né? Isso é muito importante em família e também agradeço de coração essa reeleição onde vocês confiaram em mim e com toda certeza 2021 vai ser repleto de muita paz também a todos, né? E contem sempre comigo!